Cuidado rapaziada Tamina aqui Barreiro novo Pra vago Aprece-me um pouco Hoje vamos chegando aqui 5 e 10 galera Deixa eu alencar aí das nossas ações Clica no link Ação da PCPQGK E tem a outra ação Lá no grupo da câmera de TV Entra aí pra cima Beleza Link no comentário fixado Na descrição Tamina ali Aproveitar a temporada Galera Vocês e aí Essa Essa júri de galã Já pegou que a finalizou a temporada É A galera aí Tá elogiando aí galera Que Tem muito E é porque já finalizou Galera a temporada Na verdade Que a temporada Também Galera É Grosso Júri de Demais Ali já é Final de temporada E tem Então Tá encostando Galera Guarda aí Que a gente Na volta já Já Tchau Tchau. 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 Acabei recuando galera. Sete pontos agora. Vou recuando porque. Carabinas. Não dá conta não galera. Aqui o chumbo que eu estou usando é o melhor chumbo galera. Muitos pedem para mim usar de lug e tudo mais mas. Se botar os lug nela os lug cai na frente do cara. É pouca potência. É isso aí galera. Não deu retorno. Não vai dar retorno. Galera que está pensando em comprar ela fica ligado galera. Não compre não que não dá conta não. Vai de bate-bucha. Eu recomendo a bate-bucha. É isso aí galera. Entra no grupo aí galera. Participa das ações. Vamos. Beleza. Deixo de ser pão duro vocês. Para você vai dar ação e ajudar a gente aí. Tamo junto. É isso aí rapaziada. Já cheguei em casa galera. Para mostrar para vocês. Que essa carabina não serve. Vamos mostrar para vocês. Que agrupamento ela faz aí. Tá do alvo. 15 metros. Acho que eu regulo as outras. Carabina. Carabina né. Tem aquela aqui. Já estou começando a deixar ela aí. Tem que cantar aí. Beleza. Eu vou colocar aí nos copos. Eu vou colocar aí nos copos aí galera. Para mostrar para vocês. Olha o agrupamento que ela vai fazer. Se pegar ela no centro. Eu já pego do lado. E ela estava agrupando antigamente. Foi. Eu peguei a lambou. Aí do nada ela começa. Porque não aguenta não galera. É para o cara tirar. Uma vez por mês. Duas vezes por mês. Mas quem atira todo dia. É só um duro mês não. É dinheiro investido errado. Não compre. Não compre. Que aí é tudo isso galera. Aqui rapaziada. Aproveitar aí. Mostrar aqui a torre para vocês. Essa torrezinha galera. Tá com uma folguinha. Na tampa. Essa não tem galera. Essa luna. Tá com uma folguinha. Na tampa aí. Mas não tá girando não. Só tá folga. Gira normal né. Quando faz aquele estralinho. Mas ela tá com uma folguinha aqui galera. Essa não tem folga. Luneta de 500. E lá vai cacetado galera. Eu tinha um lunetinho de 380 reais. Que nunca deu uma folguinha na natura. Essa não tem folga. Eu acho que não influencia nada não. Que é só aqui ó. Ela não é a folga. Não é frouxa quando gira né. É só aqui mesmo. Mas quem entende aí. Você está vendo esse vídeo aí. Galera me avisa aí. Que eu não entendo muito disso. Pronto. Agora vamos verificar os esparos. Aguarda aí. Regulando aqui o direitinho galera. Vai dar em marcha. Tudo certo em marcha. É pra vocês. 15 metros. Eu vou mirar. Esse daqui. Pra vocês verem. Viu? Deu do lado. Eu tenho a regulação dela. Eu tenho a regulação dela. Deu do lado. Andar mais um. Pronto. Deu do outro lado né. Deu. Pra direita. Vamos girar pra esquerda galera. Pra vocês verem. Ela não tá segurando. Viu? Um pouquinho pra direita. O problema é a galera. Que sai do prumo do nada. Ela não é grupo. Viu? Já foi demais. Eu vou me lerありがとうございます. Viu? Não é ouro? Viu? Fiu. Viu? 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 Viu, rapaziada, ela saiu do promo Do nada ela saiu do promo Carabino é uma merda mesmo Viu? Deu onde eu me dei, presta atenção Deu onde eu me dei Aperta atenção Deu onde eu me dei Do nada já pegou embaixo Do nada já pegou embaixo Deu dois lá Deu dois lá e do nada já pegou embaixo É isso que eu tô falando Não, rapaziada Ou seja Tá na regular Acho que eu dei Acertei aquele dois lá É Aí só Só quero botar no alaia Do nada Ó Dois ali Do nada Ela muda a regular sozinha Pra ver isso Acertei dois aqui E agora do nada já muda Já acertei lá Pra você ver O ruim é isso Um peguei dois O outro não pegou Pra você ver Pra você ver Olha O outro também já pegou Então isso que eu dou O quadro de espalho Não pega onde eu dei medo Viu? Também já pegou E eu saí daqui Pra juízo de ontem Onde ele tá regulado Onde ele tá regulado Onde ele tá regulado Sozinho Eu fui a carabina aqui Não tá dando conta Viu? Um já saiu de novo Vamos tentar lá em cima agora Viu? Pegou do lado Pegou do lado Ó Viu rapaziada Tem uma hora que pega onde eu me Tem uma hora que não pega Aqui rapaziada O último disparo que eu dei aqui Pra finalizar né Eu dei dois em dois Dei dois aqui Esse aqui é o fórum Dei dois aqui Dei dois aqui Esse aqui Esse aqui pode ser Se não tem Esse dois Deu mais ou menos Não é a tremidinha Só com ela Que deu um Deu um Deu um Só que eu sou fora